Olá, amores! Meu nome é Camila Godói, eu sou uma das mulheres da banda Clandestinas e este é o sétimo episódio dos Diálogos Clandestinos, a minha coluna semanal para a revista Diálogos do Sul. E se você não assistiu aos vídeos anteriores, vai lá na playlist Diálogos Clandestinos. Confere, assiste, compartilha com quem você ama, dá like e se inscreva no nosso canal. E como estamos vivendo esse momento tão importante das eleições municipais de 2020, eu vou começar a nossa conversa lembrando o nome de uma mulher muito importante na nossa história política eleitoral. Eu quero lembrar o nome de Almerinda Farias Gama, uma mulher negra que na década de 30 do século passado presidiu o Sindicato dos Datilógrafos e Taquígrafos e como representante dessa classe trabalhadora foi delegada na eleição que elegeu os constituintes para a Assembleia Constituinte de 1934. A Almerinda também lutou ao lado da Berta Lutz na campanha pelo voto das mulheres e em 1934 foi candidata a deputada federal. Esta foto da Almerinda Farias Gama, que se encontra no acervo do Cepedoc da Fundação Getúlio Vargas, é um dos primeiros registros de uma mulher votando no Brasil, uma mulher negra, sindicalista e feminista. E tem um texto que a gente encontra no site do Memorial da Democracia que diz o seguinte, abre aspas, em 1934 candidatou-se a deputada federal com o slogan advogada consciente dos direitos das classes trabalhadoras, jornalista combativa e feminista de ação, lutando pela independência econômica da mulher, pela garantia legal do trabalhador e pelo ensino obrigatório e gratuito de todos os brasileiros em todos os graus. Perdeu a eleição, mas foi vitoriosa ao se tornar a primeira mulher a chamar atenção no cenário político brasileiro. Fecha aspas. E se a eleição de Kamala Harris como vice-presidenta dos Estados Unidos da América ganhou grande destaque na mídia corporativa, na mídia conservadora, e esse destaque é importante, é merecido, afinal é uma mulher, uma mulher negra, como vice-presidenta de uma das maiores potências econômicas e militares do mundo. Por outro lado, pertinho da gente, na América Latina, nós tivemos duas vitórias das mulheres, dos movimentos feministas, também das mulheres indígenas, que mereciam o mesmo destaque. Afinal, a América Latina vai ser toda feminista. No Chile, graças à luta das mulheres da militância feminista, a Assembleia Constituinte será formada de forma paritária, com 50% de mulheres entre as constituintes. E na Bolívia, onde a luta das mulheres foi essencial para derrotar os golpistas que depusaram Evo Morales no ano passado, as mulheres conquistaram 56% das vagas no Senado e 48%, quase metade, das vagas na Câmara dos Deputados. E já que citamos o nome de uma feminista histórica, a Berta Lutis, a minha sugestão é ouçam o álbum Minha Resistência é Minha Revolução, da banda mineira Berta Lutis, que há 14 anos, com sua força, com a sua música, com a sua militância feminista e com seus corpos tão diversos, vem fortalecendo todas nós mulheres, todas nós feministas. Ouçam a banda Berta Lutis. Um grande beijo a todas, todes e todos, e até o próximo encontro nos Diálogos Clandestinos, aqui na revista Diálogos do Sul.